Começamos ontem, que é uma cobrança de todos vocês da imprensa, de todos os cidadãos, a respeito do nosso regimento interno, que já tem há 26 anos, desde 1990, essa resolução. E nós começamos antes, com a maioria dos vereadores, esse debate do novo regimento interno. Tendo em vista que o nosso, até hoje, a gente trabalha com ele, ele está obsoleto, e a gente precisa se adequar à nova realidade de hoje, que é fazendo as delegações ao vice-presidente, ao secretário, à mesa, fazendo atribuições de cargos, e também criando as comissões e fortalecendo as comissões que tem. Nós vamos fortalecer todas as comissões, nós vamos criar uma comissão de segurança pública, que é o debate de nossa cidade hoje, colocar cinco vereadores nessa comissão para que possa enriquecer todos os debates de segurança pública, junto com todas as associações, os sindicatos, com a sociedade civil. E também vamos criar uma comissão, onde nós vamos trazer a sociedade civil e um representante da OAMI. E além de também, que é o plenário soberano, nós queremos debater sobre o recesso dos vereadores. O vereador tem 30 dias no meio do ano e quase 60 dias no final do ano. Então nós vamos trazer para 15 dias no meio do ano e 30 dias no final do ano o recesso parlamentar das reuniões ordinárias. Tendo em vista que todo vereador trabalha diopuramente, ele não tem hora, trabalha 24 horas, o telefone ligado para atender a todas as demandas. Mas nas reuniões ordinárias tem um recesso muito grande. Então uma das coisas importantes do novo regimento interno é isso. Nós vamos gastar o mês de março inteiro discutindo esse novo regimento e fortalecendo o legislativo. Não está fazendo esse regimento para beneficiar o poder executivo, para beneficiar ninguém, para fortalecer realmente o poder legislativo e principalmente o que eu preguei quando assumi a presidência da Câmara, que é valorizar o palácio do legislativo. Nós já estamos trocando aí, eu peguei a Câmara com problemas no telhado, com problemas de iluminação. Para você ter uma noção, é coisa simples? É simples, mas tem que ser mudada. Tem mais de 180 lâmpadas queimadas. Então nós passamos essas lâmpadas para luz de LED, precisa já estar no departamento de licitação a questões das câmaras de monitoramento. Não é que a casa do povo, tudo bem, a casa do povo, mas ela tem que ter uma segurança. Se entrar algum cidadão nessas reuniões, principalmente o jeito que está, nós estamos pretendendo fazer uma audiência pública de segurança. Se o calor, o ânimo aumentar, igual nós vimos em algumas outras reuniões e acontecer alguma coisa, infelizmente nós só temos, ou felizmente a imprensa que está lá para registrar, mas nós não temos uma Câmara monitorada. Então, assim, para toda a sociedade e para as autoridades que lá ficam presentes, esse é um projeto que eu assumi quando ganhei a eleição como presidente da Câmara, fui escolhido pelos demais pares e ela já está em processo no estatório. Isso demanda de dinheiro, demanda de aviabilidade financeira, demanda de projetos. E eu acredito que ainda esse ano eu consiga instalar o vídeo monitoramento com mais de 60 câmaras na Câmara Municipal. E também fortalecendo e dando trabalho ao vereador que realmente precisa voltar o poder legislativo a nível país, a nível estado, a nível de município, ganhar credibilidade. Hoje eu acabei de sair de uma audiência pública da CIP-CDL, onde nós estávamos debatendo a segurança pública e a gente vê realmente a descredibilidade do agente político. Tanto do secretário, tanto do, né, todos quem tem mandato eletivo, realmente a sociedade está cansada. E eu tenho cabeça erguida para enfrentar esse problema, trabalhar diortunamente. E eu acredito que isso é a nível Brasil. Nós temos que começar de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque a gente vê o caso da Lava Jato que está de cima para baixo. Mas se ela começasse de baixo para cima, realmente os municípios seriam outros, as câmaras municipais seriam outras, as prefeituras seriam outras. Os órgãos realmente municipais e aonde corre o nosso dinheiro de imposto realmente seria totalmente diferente do que a gente tem visto por aí.